Põe a cotação do trigo de Chicago para o Vlamir comentar. Aí sim. Alta no trigo lá em Chicago, Davi e Vlamir. O dezembro, 8,58 dólares para o bucho. Alta de 10,5. Março, 8,76. Maio, 8,85. Julho, 8 dólares com 89. Alta de 900 lá no julho. Portanto, tendência de alta para os preços do trigo. Lá em Chicago, Vlamir e Brandalize. Olha, João, a semana passada o trigo começou lá naquele... Naquele conflito Ucrânia, Estados Unidos, China, Rússia com Ucrânia. Na semana começou com o bloqueio dos embarques. O trigo disparou e foi acima dos 9 dólares o bucho. E depois que foi liberado o acordo na quarta-feira, o trigo voltou. Só caiu muito, né, João? Porque ele tinha caído muito até sexta-feira. E hoje ele está fazendo uma correção positiva. Porque o trigo tem que ficar nessa janela de 8,80, 8,70. Porque nós estamos num ano que tem uma demanda maior de trigo no mundo do que está sendo produzido. Vai continuar esse aperto em 2023. E o maior vendedor de trigo, o maior exportador de trigo do mundo é a Rússia. E a Rússia está controlando as vendas. Ela vai vender da mão para a boca. Vai vender para quem ela quer. Então não tem como ter trigo barato. O trigo cair muito, não. Porque as ofertas de trigo são limitadas. Grandes produtores e consumidores estão com aperto. A Índia teve forte queda na produção de trigo. Não vai ter trigo para exportar. A Ucrânia também teve uma safra menor de trigo. Ou seja, o trigo vai ficar apertado no global. Então ele vinha em queda forte na semana passada. E agora ele está corrigindo para cima. Porque não tem como conseguir trigo aí a 8,5 ou menos dólares por bucho. Porque o trigo tem que ficar nessa janela perto dos 9 dólares. Porque senão os vendedores não vendem. Essa é a postura. E aqui no Brasil, o pessoal aí na colheita, todo vapor. Provavelmente nós vamos passar de 10 milhões de toneladas. A maior safra da história do Brasil de trigo. Provavelmente é o Brasil o único país do mundo que vai ter um crescimento importante na produção. Mas como nós somos um país importador, a gente não reflete nada no mercado global, né, João? Mas o mercado do trigo segue com boas expectativas. Tanto lá fora, como aqui para o produtor brasileiro. Tá bom. Pedir para o Davi colocar então imagens, vídeos de trigo do Rio Grande do Sul. Que está vindo de uma maneira espetacular. Graças a Deus. Vamos começar por onde, Davi? Vamos começar por Santo Antônio das Missões? Ah, o trigo ponteiro. Põe aí. Em Santo Antônio das Missões. Exatamente. Tem o, tá bom, tem o trigo do lado de São Borja, no Rio Grande do Sul? Olha o DAS, põe aí. Ok, agora também você tem aí uma imagem, Davi, do lado de Jari, da variedade Atom, e está dando até 80 sacas por hectare, Flamengo. É, João, é importante, né, ver trigos aí. Anteriormente, se a gente voltar dois, três anos, lavouras de trigo brasileiro eram 40, 50 sacas por hectare. Não mais que isso. E agora a gente está vendo lavouras de 70, 80, casos de 100 sacos ou mais aí já. Ainda são pontos isolados. Mas o Brasil evoluiu muito no potencial genético do trigo e isso está trazendo altas produtividades e alta qualidade, né? Então, você vê a pH acima de 80 de trigo. Então, os nossos trigos que estão saindo dos campos estão dando padrão de melhor qualidade do mundo, né? Então, aquela história que o trigo brasileiro tinha que comprar trigo argentino para misturar no brasileiro, para melhorar, dar a condição de fazer pão, hoje é o inverso. A qualidade do trigo argentino é inferior à brasileira. Os argentinos sofreram com geadas na semana passada, né? Essa massa de arpular que entrou, pegou os trigás de boa parte dos produtores da Argentina. A sábado da Argentina vai ser menor e vai ter qualidade mais baixa. E é o país que a gente importa trigo para atender a demanda, né? Porque nós vamos demandar mais de 12 milhões de toneladas. Ou seja, o trigo do produtor brasileiro vai seguir valorizado. E segue na exportação, né? Todo mundo querendo comprar trigo brasileiro. Ixi, eu estou recebendo vídeos aqui. A Polícia Federal entrando em confronto com os manifestantes lá em Novo Progresso, tudo para, bomba de gás, que rolo. Vamos ver se a gente consegue puxar esses vídeos para mostrar daqui a pouco, junto com a análise do professor Paulo Moura. Por enquanto, muito obrigado, Vlamir Brandalize, pela sua participação. Vamos em frente e até amanhã. É isso aí, João Batista. Essa semana volta. Vou estar junto lá no evento, lá na quarta-feira, com o Coutinho, lá na Calixte. Vamos estar junto lá na quarta-feira com o Homem do Clima. Até amanhã. Até amanhã. Estou aqui, eu estou fazendo o tipo de prestar atenção e mandando vídeo para o Davi subir já já. Até amanhã, Davi. Vlamir, vamos lá em frente. E aí, nós temos aí, gente. Obrigado.